E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Arroyo, que é o seguinte, olha pro céu, que coisa linda! Eu amo esses vídeos de pipa, rapaziada. Hoje vai ter mais um campeonato de pipa aqui na Casa do Lago. O quê? A minha ex. Ela amarela lá, não dá pra ver direito. É verdade. Não, já vai cair, não, já tá valendo? Não, ainda não, calma aí, rapaziada. Mano, tamo erguendo as pipa, vai ter mais um campeonato de pipa hoje. Tá aqui com nós, Gabs, Aruan, James, Léo da Hornet, Julinho, Dê e o Gui, que caiu a pipa dele. Mano, vamos erguer uma pipa agora e vamos ver se vai dar bom hoje. É si contra si. Ó, hoje não tem muito vento, é si contra si. Só que o moleque lá embaixo não tá fazendo time já, mas era pra ser se contra si. Vamos erguer a pipa aqui, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos erguer aqui. Ai! Eu chutei meu punê. Eu também. Não, viu? Eu sou... Rapaziada, a pipa vai virar relo já? Marcha! Marcha? Marcha! Ó, qual pipa vocês estão? Qual que é a cor? A minha é a cara não, ó. É colorida. Colorida, hein? Amarelo é do D, coloca aí, editor. Julinho é colorida. Julinho, colorida, o D, é amarelo. Qual que é o C, Gab? Ó, viado. Nossa, viado, olha o que você fez. Eu tava explicando o vídeo. Você que morreu? Não, ele cortou meu cabreço, eu tava explicando. Nossa. Vou arrumar lá. Vamos, rapaziada, arrumei aqui a parte do... Do coisa aqui em cima. Ó, gente, eu posso levantar a pipa depois na tirar relo? Ou eu posso subir já cortando? Então, eu vou subir e já vou cortar, então. Valendo! Pode meter marcha. Foca aí! Os caras não deixam levantar. Então vai daqui mesmo. Nossa! Quem foi? Quem foi? O D já era. Quem foi? Quem foi? A linha dele caiu em cima da minha. Cadê? Caralho, velho. Cortou, apareceu, Julinho. Cortou, apareceu, Julinho. Todo mundo se cortou. Quem cortou quem? Eu nem ergui a pipa. Eu ganhei. Isso aí, eu tô no alto? Os caras queriam soltar relo, viado. Eu erguei a pipa. Eu estava agoniado, mano. Dá uma pipa na mão de uma criança pra você ver o que acontece. Os caras não aguentam, mano, ficar esperando. Ah, mano, essa pipa quem fez aqui é um corno, viu? Deixa eu arrumar essa pipa aqui, rapaziada. Rapaziada, acabei de erguer a pipa. Mas tá muito sem vento. Olha. Vai, bora, filho. Vou assim mesmo. É, mano. Nada, nada. Quer que eu sope? Hã? Sopre aí, viado. Chama o Márcio lá. Chama o Márcio. Tem que dar uma espirada aqui perto. Vai, filho. Cadê o seis? Jogue aí. Vai, filho. Bota no alto, Julinho. Isso é ruim. Bora, rapaziada. Ô, Dê. Cadê essa pipa, Dê? Ah, mano. O Gui, ele tá levando vantagem. Ele fica lá atrás. É, era isso que eu tava tentando falar. Era mais fácil todo mundo erguer. Né? Porque tem hora que dá uma rachadinha de vento. Aí quem já tá ali, vai. Aí depois não ergue. Não, agora ele tava fazendo, rapaziada. Mas deixando erguer. Se tiver erguendo, já erguo. Não, não tá com vento, Dê. Ah, não tá não. Segure aí. Tem que ficar desificando. Nossa. É bom que é que é malha os braços. É, malha os braços. Olha o Julinho. Julinho já tá incorporando. Olha o Julinho subindo lá. Já tá lá em cima do... Não, vamos ver o Julinho ali. Julinho tá lá na ponta, lá, ó. Julinho! Eu vou dar uma peteleco, né, Julinho. Olha o antisocial lá, ó. Olha o Julinho. Vai, James! Que isso, James? Olha o James. Eu não tô entendendo, James. É, que o Julinho aqui eu vou cortar o cê nos dedos. Vocês ficam a piscina. Nossa, o Maikão assim, mano. O Julinho parece um... Olha lá. O Julinho, ele parece a linha da pipa. Nossa, o que quando acontece é uma merding? É, pô, escreventou a minha. Que isso? Aí ela trisca. É. Ó, rapaziada, o Julinho acabou de erguer. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Pode ser vários durante o dia, né? Mentira. Edu, por que eu só tô com vento e a minha acabou de ficar sem? Vou pra onde cê tá. Papai? Pó? Cama. Corta a lé! Que isso, que isso. Ó, do jeito que tá caindo. Ah, me embolou, Viá. Se cortou sozinho. Ô, Londres, é picado pra baralho. A do Julinho veio de cara no chão. O que que é isso, cara? Tem que sair correndo de lá até aqui pra dar uma cruzamento na minha linha e fazer ela baixar a pipa. E fazer isso? O celular já tava aberto? Hã? O celular já tava aberto. Vem, Gui, vem, Gui. Ah, diabo. Tá gravando aqui? Tá gravando? Tá. Dá nada, tá sofrendo a torca. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sim, sim, sim. Vem, Gui. Toma aqui, ó. Vai. Chava, Léo. Relo, Léo. Pegou. Nossa, na árvore, que isso? Agora é no puxão. Não, meu, cortou, perdi. Cortou eu. Cortou, pariu. Vou te devolver, que eu tô legal, Léo. Tô demorando, deixa eu tirar aqui da linha do Gabi. Pera aí, Gabi. O que acontece? Passo por baixo. Perdi, viadão, retão na linha do Gui. Perdi, embolou as duas. Nossa, vocês entram dentro da árvore. Não entendi nada. É assim. Nossa, acabou com tudo ali. Gui do céu. Pô, Léo. E é só a rabiola que tá embolada, ó. Ah, foi. Foi. Bora, 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 bora. Bora, polta, bora, polta. Quanto você já cortou, Gui? Ah, minha conta tá no 4. 4? Foi 2, o D. Eu não cortei ninguém, mano. 1, o Jolinho e 1, o C. Caralho, mano, que brabo. Mano, teve um relo feio. Você cortou quase? Nenhum, mano. Não consegui nem erguer minha pipa. Agora que eu consegui. Mas eu nem vi. Tava tudo embaralado. Quando eu vim, não acreditei. Meu amigo do céu. Os caras fizeram uma emboleira aqui. Olha isso. Olha o que o Jolinho correu lá pra trás. Vamos ver quem vai ganhar o boleiro. Tá ele e o James. Mano, olha essa emboleira aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Vai, Jolinho. Vamos ver qual que arrebenta primeiro. Já era. Olha ali. Mano, essa é a parte mais apreensiva. Olha isso, rapaziada. Mano, eu acho que vai arrebentar a rabiola. Uma vai pra cada lado. Ô, James. E agora? Perdeu, James. As pipas aqui. Descorrega. Descorrega. Rapaziada, vamos erguer de novo aqui. A pipinha toda embolada. O que cortou eu. Aí sim. Nossa, é bom quando tem vento, hein? Olha. A pipa vai embora. Fica até mais gostoso soltar. Bora. Até que enfim veio o vento. O vento até mudou, rapaziada. Tá pra lá agora. Pode vir, Jolinho. Pode vir. Soltar o sinal. Só eu. Era desse jeito que eu queria. Vai lá. Vai lá. Ótimo. Quero almoçar, não. Quero soltar a pipa. Quero soltar a pipa. Quero almoçar, não. Olha o Twitter que faz. Só titano. Vai correndo. Mano, é muito legal. Vou vir soltar a pipa, velho. Olha o Gui ergueu. Olha a mãe da rabiola, Gui. Que isso. Que isso, Gui. Que isso, Gui. Bota a moto. Vai, eu vou deixar erguer. Olha o Julinho. Ô, Julinho, deixa erguer. Julinho, calma. Olha o Julinho, esse gato cortar o rabo do Gui. Pô, na hora você falar o Gui é forte, hein? Ok? Mano, olha a pipinha. Eu gosto de ver a pipinha com a rabiola mais baixinha assim, que ela é mais ágil. Ok. Nossa. Nossa, vai cortar no dedo, velho. Vou cortar no seu dedo. Mano, tá louco? E, ó, te cortou. Cortou, né, Léo? Cortou, não. Cortou o aparelho. Cortou o aparelho. Ah, foi, foi mesmo. Ah, foi, foi mesmo. Repiquei. Vem, Julinho, vem o seu próximo. Não. Ai! Tá caindo uma pipa. Pega aí. Cortei o aparelho. E repiquei o gato. Como é que tá aí, ó, assembleia de Deus aqui, assembleia de pipas? Olha, cuidado que tá na linha aqui que eu tô tirando um relo. Tá louco, o bagulho tá louco. Ah, foi! Cortou eu! Eu perdi, meu irmão. Tá louco. Julinho, ó. Nossa, que lindo. Julinho é largo. Vai pegar, vai pegar. Ah, não pegou. Ah, rapaziada, ele pegou na rabiola, eu não consegui descarregar na hora que eu puxei. Levei. Vai, Gui! Vai, Julinho, Julinho tá meia cá. Eu só tenho um pedaço daqui no Gabs, minha chilena. Daqui no Gabs, ó? Tá, pega. Aí, Riado, aí, que louco. Ah, sai fora, velho. Vai, 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 vai. Não, 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 velho. Olha o carro. Aqui no lugar você tá pipa, não é de transformamento, não. Vai, vai, Julinho, vai, Julinho. Mano, quem será que vai ganhar? É, eu sei agora. Vai, 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 vai. Joga na rabiola, vai, vai, vai. Joga na rabiola, vai, vai. Vai, 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 joga na rabiola. Por cima e desceu, cortou e aparelhou, vai. Nossa, você... Foi, foi, vai, vai pra direita, pra direita. Pra direita, viado. Vai, aparelho, aparelho. Parelho. Ah, aparelho. Traz, traz, traz pra mim, traz pra mim. Traz pra mim, traz pra mim. Calma aí, espera embora. Nossa, viado, olha isso. Oi. Sabe o que eu fiz? Hã? Eu fiz assim. Hã? Sabe o que eu fui descarregar o pote de pedacinho, eu pisei e não descarreguei? Não, não. Que burro. Nervo. Não, não vai, não, não vai, não. Traz pra mim, traz pra mim. Olha essa cena, rapaziada. Essa aqui é a cena mais linda no Hello, mano. Cortar, aparelhar, repicar. O que é que é repicar? Não, repicar não, repicar não. Cortar e aparelhar. Quando você pega a pipa que já cortou, tá na linha, aí você dá um puxão e ela corta no meio. É igual eu fiz com o Gabs, eu, tipo, cortei ele. Ó, aqui no chacinho eu repico ela. Não, não, traz aqui pra mim. Olha o Thiago. Olha o Thiago, meu Deus. Vai, Thiago, vai, Thiago. Ergue o Thiago. Mano, você não sabe soltar nada de pipa, né? Quer que eu ergue pra você aí? Solta. A graça é erguer. Aqui que eu faço a raiva. Vem lá da frente, então. Isso aqui que é a graça. É você ter felicidade, tem outra pra você erguer e erguer outra. É verdade. Mano. Ergue aí, tio. Olha isso aqui. Ô, o Julinho, ele cortou a pariola do James ali. O Julinho, ele que tá sendo o cara que tá cortando mais pipa bonita hoje. É pior. Eu tô cortando umas pipas tão feias. Não, o Gui tá cortando na cagada. Eu faço assim, ó. Não, não, não. Mano, olha isso, véi. O Julinho tá tirando. Mano. Levo a minha pipa. Não vou devolver. Levo a minha pipa. Olha isso, rapaziada. Olha essa visão, mano. Carrega, Thiago. Isso aqui é a coisa mais linda. Mano, traz na mão. E sabe quando você só puxa a rabiola assim e já ergue de novo? Nossa, cansado. Vai. Ah, não deu certo. Ah, cortou agora, velho. Não, essa pipa aí você vai dar pra mim? Não vai dar, Julinho? Já doleu. É, fi, perdeu. Nossa, sai fora, fi. Sai fora, sai fora. Ó, puxa lá e vem. Nossa, mano, eu vou erguer essa pipa aqui. Ai, minha cabeça, Thiago. Tem que entender, velho, que essa pipa aí, ela é... Penta campeão já. Boa. Já cortei bastante. Então agora honra ela e corta bastante, velho. Porque ela tá perfeita. Ai, pode cair no Leo? Ô, no James? Pode cortar o James? Vai que eu vou cortar o James, hein. Pode? Caralho, eu erguei. Então erguei, então, pra você cair lá, então. Mano, essa pipa sem rabiola no começo tá foda. Tá no pelo, no pelo. Eu quero erguer. Tem que tirar minha rabiola aqui, velho. Não tá. Deixa eu pegar minha rabiola. Peraí, vem, 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 vem. Vem subir sim, só pra bagaça. É, tá começando a inventar. Ah, mas olha isso aqui. Tá correndo. Nossa. Erguei, Thi! Caralho, Thiago! Olha o Thiago, olha o Thiago subindo. Qual que é a sua, Thi? É aquela pipa ali, ó. Pô, cuidado aí, Lucas. Tá colorida. Boa, boa, boa. Ah, é louco, mano. Cortou um pedacinho da rabiola. Nossa! Pega o Thiago! Ah, não, foi isso não! Nossa, o cara cortou minha rabiola. Ah, não, agora você vai ver, filho. Vou cortar vocês no dedo agora. Se liga, se liga. Nem me divertir. Vingar minha pipa, ele cortou minha rabiola. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. Cadê, cadê? Ela roubei a sua, pode erguer que agora ela só vai. Cadê, cadê, cadê? Ah, é no dedo? É no dedo, sim? Oh, corta os dedos ali, cortou minha rabiola, velho. Tá tão bonito a minha pipa. A minha era a minha óptima. Cadê, 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 cadê? Olha o James jogando na missa, vou relar. Quem que você vai cortar? O James. Olha lá. Olha o James aqui, nossa, no dedo, velho. Olha lá, aparei, aparei, aparei. Olha o dedo! Olha o correio, 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 correio. Olha o apareio, rapaziada. Olha o dedo, rapaziada. Cadê o rabiola? Por que o James no dedo, moleque? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tem um bololando. O que aconteceu? Olha a pipa cortou no meio. Bateu na hora do James. Nossa. Bateu na hora do Gabs, eu acho. O que tá acontecendo, rapaziada? Eu não entendi nada. O James, por que o James? O James cortou o Julinho agora. O James pegou a pipa dele. Olha esse cara, olha esse cara. O que diabos, velho? Olha esse cara, velho. Rapaziada do céu. Ô, James. Põe nos dedos, velho. Coitado. Nossa, o James saiu correndo de lá, rapaziada. Ele pegou aí na mesma hora. Só o Thiago tem pipa agora? É. Ó o Thiago, mano. Olha a cara dele. Pega o pulo lá. Você ergueu sozinho? Ó o Thiago ergueu sozinho, rapaziada. Acabou, mano. Olha onde que o Thiago tá, velho. Ainda baixou a pipa certo, porque tudo lá é chuva. Mano, olha o tanto que vai chover, rapaziada. Rapaziada, mano, deixa nos comentários aí quem ganhou essa disputa de pipa, tá ligado? Quem cortou mais. Mano, virou uma bagunça. Uma bagunça que eu não sei nem quem cortou mais. E deixa aí nos comentários quem cortou a pipa mais bonita, tá ligado? Na minha opinião, acho que foi o Julinho. E agora quem foi na mais trairagem fui eu, mano. James, eu vi aqui a cor da solinha sendo, tipo, branca. E eu falei assim, agora, meu parceiro, agora eu vou descer nos dedos, James. Eu vi assim, ó. Então, você cortou o Julinho. O Julinho tinha pareado você. Aí você pegou a sua pipa e cortou ele. Aí foi tudo embora. Mas tá certo, mano. Foi top demais. E aí, Sky? E aí, Sky? Ó, Thiago, eu vi que você se empolgou e você descarregou muito. Agora quer ter enrolar. Não, é pra enrolar isso aqui. É ruim, eu vou pegar uma carretilha pra você. Thiago, do céu, você é muito ingênuo. Você é esperto. Ah, não, acho que tá a pipa do Thiago andando aí pra ver. Tá vendo lá? E se... Um relão. É, desbica aí. Olha o carro. Ó, retão. Vai, 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 vai. Dá, vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aí puxa, puxa. Não, aí você tem que puxar daí que ele desce. Ah, tá. Então, peraí que eu achei que tinha que soltar mais. Ó, o Thiago dando retão. Ah, mano, é muito bom. Nervous. Ó, Thiago, faz o seguinte. Puxa tudo aqui e eu enrolo pra você. Então vai. Mais fácil é puxar, porque pra enrolar isso aí vai ser difícil. Você enrola e eu puxo. Não, pode puxar. Aí depois eu vou enrolar na carretilha. Pode puxar aí no chão. Vai no chão. Oi. Vou cortar o Thiago sem rabiola. Agora. Porque sem rabiola eu vou cortar o Thiago sem rabiola. Duvido. Cadê a minha? Aonde você vai me cortar? Sai fora. Se eu fosse eu puxava rápido. Mano do céu, olha o Gui erguendo aqui, rapaziada. Mano, eu quero ver. Eu quero ver esse relo, mano. O Gui que é muito profissional. Mano, cortou várias hoje. O Thiago Reis que não sabe nem soltar a pipe. Ai, ai, ai. Ui. Quase. Vai, vai. Mano, tá na linha, tá na linha, tá na linha. Quem vai perder? O Thiago Reis perdeu. Olha, relo. Mano, vai cair na casa da mulher. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Minha, sai fora. Sai fora. Sai fora. É minha. Eu vou pegar. Tá na mão. Peguei, tá na mão aqui. Tá na mão. Ei, eu tô indo atrás da piba. Tá na mão aqui, ó. Peguei, peguei. É minha, sai fora. Agora eu vou erguer cortar o Gui. Sai fora, Thiago. Tá na mão aqui. Peguei, fi. Você sempre vai atrás da linha. É, miado. O bagulho é ir correr atrás da linha, né, pai? Rapaziada, eu peguei a piba aqui. Mano, tá chovendo. Pô, que horário é chuvando, rapaz. Corre, que vai moer a câmera. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vai ali, já é o réu. Ai, eu nem vi. A minha, a sua enrolou aqui. Nós descarregamos ao mesmo tempo. A minha não desenrolou, só assim. Nossa, deu certo. Puxa, puxa, puxa. A do guia, a do guia. A do guia funcionou. E a minha? Ah, a minha arrebentou. Ah, só coisa eu não posso. A minha tá lá no poste. Nossa, vai lá, Léo Freire, deu ali na casa, Léo. Vai, sortei. Uh! Vou trazer aqui a porta. É, a minha já era onde ficou a poste. Eu descarreguei, embolou. Hoje não foi meu dia, rapaziada. De soltar a pipa. Confesso pra vocês que foi um dia ruim. É, mano, foi muito divertido. Até chegou aqui que tava com sol. Agora já tá chovendo. E teve bastante relo pra vocês. Então, mano, deixa nos comentários aí. Quem ganhou esse relo? Quem mais? Ah! Arrebentou! Quem que arrebentou? Olha lá. Trisco. Ó. Tá indo. Rapaziada, é isso, mano. Vocês gostaram do vídeo de pipa? Mano, deixa muito like. Eu sei que vocês gostam pra caramba. E é nóis. Valeu, falou. Fui.